Da minha mãe que age pra tudo eu vou lá Depois da minha mãe que age pra tudo eu vou lá Gostou da minha mãe que age pra tudo eu vou lá Gostou da minha mãe que age pra tudo eu vou lá Gostou da minha mãe Gostou da minha mãe que age pra tudo eu vou lá Gostou da minha mãe que age pra tudo eu vou lá E aí 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 A Bíblia A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.